O DJ vai te catucar 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 Bota duas mãos no chão e começa a rebolar Bota duas mãos no chão e começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar Então vai! O DJ vai te catucar, vai te catucar, vai te catucar, te catucar, te catucar, vai te catucar. Bota a mão no joelhinho e começa a rebolar, rebolar, rebolar. Nós não quer compromisso, nós não quer namorar. A nossa meta maior é te catucar. Então vai, o DJ vai te catucar, vai te catucar, vai te catucar, te catucar, te catucar. Bota a mão no chão e começa a rebolar, rebolar, rebolar. Bota a mão no chão e começa a rebolar, rebolar, rebolar. Aí! Nós não quer compromisso, nós não quer namorar. A nossa meta maior é te catucar. Então vai, o DJ vai te catucar, vai te catucar, vai te catucar, vai te catucar, vai te catucar. Então vai!